A vitória do Palmeiras é irretocável, é uma grande vitória, ela é histórica, não tem do que falar, a gente está falando de um lance só, isso não tira o valor da vitória do Palmeiras. Vamos lá, vamos falar de Palmeiras e Flamengo. Foi um jogaço, jogaço de verdade, eu sei que os mal-humorados vão dizer é, mas no jogo teve muitas falhas e não sei o quê. Gente, futebol é assim, ninguém falha, não tem gol, isso é uma obviedade que eu estou falando, é uma platitude, mas foi um jogo espetacular, 4x3, estádio cheio, casa cheia, e foi o jogo que opôs os dois melhores times do Brasil facilmente. Não é também nenhuma novidade que eu estou dizendo, mas não é que só são os dois melhores times do Brasil, são dois times muito bons, muito bons. Um, além de tudo, muito bem dirigido, já com trabalho de dois anos e alguma coisa do Abel Ferreira. Hoje completando dois anos do Campeonato da Libertadores. Hoje, 30 de janeiro, Breno Lopes no minuto 98,28 de cabeça, faria 1x0 o gol. E é um time super bem treinado, é um time que a gente vê o Palmeiras jogando, é a cara do seu treinador, é um time que combate o tempo inteiro, que não tem, tem estrelas, é claro, tem ótimos jogadores, mas não tem aquela estrela cintilante como muitas equipes têm. E o Abel conquista mais um título em cima de um Flamengo, que está agora, o Kessar e o Facicano, começando um trabalho com o Vitor Pereira. E que está com o olho no Mundial, daqui a pouco, né? O Mundial, aliás, começa depois de amanhã o Campeonato Mundial de Clubes no Marrocos, né? Então vamos falar dessa conquista. Fala, quem quer falar primeiro? O Facicano começa, a gente vai fazendo um bate-bola. Se a gente sai, né? Porque o Facicano vai falar tanto desse jogo. Em resumo assim, o melhor cartão de visitas possível de início de temporada, porque é um jogo em altíssima rotação, uma trocação franca, né? Se fosse o boxe, aquela luta que vai terminar por pontos, não tem nocaute. Todo mundo ensanguentado, sem dente. Filme de Rock e Balboa, Rock 4. O olho tudo assim. Rock 4, Rock contra Ivan Drago, até o fim, eu acho isso maravilhoso. Enfim, gosto muito desse tipo, tem que valorizar o ímpeto ofensivo dos dois times, tanto do Flamengo como do Palmeiras. O ímpeto defensivo do Flamengo, principalmente, péssimo. Péssimo o do Palmeiras com desatenções. E primeiro tempo no Palmeiras foi uma aula de futebol. Aula. Aula de como se entrar numa decisão para competir. O Palmeiras teve um gesto errado. A falha do Zé Rafael, que foi um monstro em campo, hein? Olha só como é o futebol. Jogador que, para mim, era o grande destaque do primeiro tempo. Em combatividade, todos os lados do campo aparecendo, se apresentando, tanto na recomposição, na marcação, na criação de jogadas, acelerando o jogo. No único lance em que ele diminui a passada para tentar chamar uma falta, ele falha e nasce o pênalti. Só o resumo do primeiro tempo do Flamengo foi uma falha do Zé Rafael, dar um pênalti em favor da equipe, 1x0. E, de resto, o Palmeiras que mandou e desmandou. Na volta do segundo tempo, o Palmeiras baixou esse ritmo. E aí começa a chamar mais o Flamengo. O Marcos Rocha dando um pouco mais de espaço nas laterais, principalmente no lado direito. Ele e o Gustavo Gomes tiveram problemas por ali. O Murilo não fez um bom jogo no segundo tempo. E aí, claro, como o Flamengo é um time muito competente na criação, da mesma forma que o Palmeiras se aproveitava de um Flamengo esburacado, o Flamengo era mais do que um queijo suíço, era um cânion. O Flamengo estava destruído defensivamente, taticamente, mal posicionado. O lado esquerdo da defesa do Flamengo era uma mãe, é uma avenida. O Gerson voltou passeando em campo. O Ayrton Lucas e o Léo Pereira, olha, numa confusão para se alinhar, e existia por ali um grande deserto para o Palmeiras circular e desfilar. Deserto Este, que era onde, na temporada passada, se povoava João Gomes. Então, se o Flamengo não encontrar um volante... Pô, mas o Gerson, gente, tá bom. O Gerson não é essa característica. O João Gomes é completamente diferente. Se o Flamengo precisar de equilíbrio em campo, e para jogar contra essa ambição de ganhar de Real Madrid, é só jogando equilibrado, blocado, o Flamengo vai se estrepar. O Flamengo vai se dar muito mal nesse tipo de postura. Ou muda, ou a equipe do Flamengo vai se complicar. E, por outro lado, o miolo de zaga do Palmeiras tem que voltar a entrar num ritmo melhor, porque isso foi reflexo dos últimos jogos no Campeonato Paulista. Só que a chegada do Gabriel Menino, que se ressurgiu para esse jogo, pode ser um fio de esperança de uma ausência do Danilo, que foi muito sentida, mas que pode ganhar um jogador que foi muito talentoso, justamente há dois anos, nessa conquista do Bida Libertadores. Era titular na semifinal contra o River Plate, arrebentou com o jogo. Enfim, trazido da lateral direita, pelo Abel, que fez a modificação, o Marcos Rocha, o River ganhando o jogo. Ele foi titular contra o Santos, jogando muita bola, depois se perdeu. Se ele voltasse, aquele menino que, inclusive, literalmente, foi convocado para a seleção brasileira do Tite, como lateral direito, ele pode ser esse grande ganho, e um Palmeiras que se mostra muito encorpado, muito competitivo, muito decisivo no time titular. O elenco precisa ainda de reforços, mas que tem atletas que são muito grandes em decisão, principalmente Dudu e Rafael Veiga. Puxa vida. Vamos bater palma para o Facincani, porque, olha... A sua análise foi perfeita, Facincani. Só que você não falou, por exemplo, você não falou do Davi Luiz, que não jogou nada, você não falou do gol... A gente vai estrechar, porque aí agora... Você não falou do gol... Que o Flamengo reclama até agora, do lance do... Não foi nada, não adianta que... Do impedimento e tudo mais... E outra coisa... Aliás, a arbitragem horrorosa de o Wilton Sampaio. Horrorosa. Foi um desastre. Ele é um desastre como árbitro. A família dele é horrorosa como arbitragem. Não, é horroroso. O que ele errou? O pênalti. Tudo. Você viu o jogo. Tudo. Uma inversão de valores. Queçada, houve impedimento no último gol do Palmeiras? O problema todo é o seguinte, né? O jogador não participa do lance tocando na bola... Mas ele toca no goleiro. Mas ele pode ter desviado a tal da atenção. Não, nem nem isso. O goleiro bate nele. Eu estou falando o que os especialistas em arbitragem falam. Quando eu comecei a entender essa coisa de arbitragem, com 10 anos de idade, 10, 11, eu ouvia colegas nossos cronistas das antigas e já árbitros de futebol falarem o seguinte. É impedimento passivo. É o cara que está numa posição de impedimento, mas ele não participa do lance recebendo a bola. O jogador do Palmeiras está atrás do goleiro do Flamengo. E aí o goleiro, quando vai na bola, ele inclusive esbarra no... Eu, sinceramente, não sei o que dizer. Quem que era o jogador do Palmeiras? Estava ali? Era o Mike, né? O Mike, exatamente. Eu, sinceramente, não sei o que dizer, porque existem duas vertentes dentro da arbitragem de especialistas que acham que deveria ter sido marcado ali o impedimento do Mike e outros entendendo que não. O que você achou, você? Cara, eu acho que ele não participa do lance. Agora, tem a história de desviar a atenção do goleiro. Ele, de certa forma, ele desvia. Você pode ver que o goleiro Santos, quando ele vai tentar ir para a bola, ele vê que tem alguém... Ele esbarra, não, não, ele... Não, falando sério agora, você chegou a ver o lance um milhão de vezes. Eu não vi, né? Para mim, o Santos, mal posicionado, aliás, tomou gols defensáveis. Não, mas não é isso que a gente está discutindo. Não, eu estou dizendo. Você está analisando uma parte técnica, você está bem posicionado na... A gente está falando o Mike jogado, se tirou a atenção do... A gente tem o gol aí, Felipe. Ele estava mal posicionado no lance dele. Ele foi se tomar um encontro braço. Pode ir colocando aí na tela que a gente vai ficar... Nada, absolutamente nada. Esse aí é o último gol. É, olha lá. Olha, nada, olha. Ele esbarra no... Não, 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 não. Só assim, Cani, ele esbarra no Mike. Mas ele esbarra. Sim, num jogador... Não é o Mike que esbarra nele. Sim, num jogador que se não estivesse numa posição de impedimento, ele não esbarraria. Tanto é que ele nem reclama. Eu já vi jogos em que o lance foi invalidado. E vi outros jogos em que o gol também foi validado. Sim, mas se ele quer pular na bola, ele não consegue porque tem um jogador na frente dele. Não, ele estava até à frente dele, Flavinho. Pode prestar atenção que ele está um passo à frente do Mike. Ele podia ter pulado na bola normal. Ele encurtou o braço. Eu estou entendendo. Ele poderia ter feito um monte de coisa. Mas que houve... Porque quando a gente fala de interferência no lance, né, às vezes há uma discussão muito subjetiva. Ah, chamou, distraiu o goleiro. O goleiro olhou e falou, nossa, que camisa bonita. Nossa, que desodorante gostoso. Ou então, ele saiu da frente da bola. O Mike não pega na bola, né? Nesse caso, nesse caso, eu não... Gente, eu não estou aqui atacando ninguém. Não, estou sim, vai. Eu não gosto de falar muito de arbitragem, porque eu tenho raiva de todos os juízes. Mas, nesse lance, particularmente, se o árbitro anulasse o gol, eu iria entender perfeitamente. O Mike não toca. Porque o Mike realmente interfere na ação do goleiro. Sim, não toca na bola, mas ele participa do goleiro. O goleiro não tinha o seu espaço ali. O Mike, por exemplo, não está no primeiro pau ou no segundo ali, fora do contexto da defesa do goleiro. Quem atrapalha mais o... Quem atrapalha o Santos é o Ayrton Lucas, que ele achou que ia desviar a bola e ele encurta o braço e ele não desvia. E o Gabriel Menino ainda pega a bola errada. Isso tudo, eu estou discutindo aqui, exclusivamente... Zero, 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 Flavinho. Exclusivamente a ação do Mike... Falha gravíssimo, Dudu. ...em posição de impedimento. Imagina. Como ele interfere na ação do goleiro, entendeu? É só isso. Eu anularia o gol. O Flavinho... Se fosse contra o meu time... O goleiro foi mal, ele tirou a mão, porque ele achou que o Ayrton Lucas ia desviar, e aí ninguém desviou o gol. Árbitro de futebol não julga se o goleiro foi mal na bola, se o goleiro tirou a mão, se o goleiro é bom, se o goleiro é ruim. Ou se a posição dele... Não houve nada, nenhuma interferência do Mike. Nero, até a câmera atrás do gol. Mas você viu ele dando uma trombada no Mike? Ele trombou no Mike, não o Mike trombou nele. Mas ele tromba no jogador em posição de impedimento. Não, não. Se ele tromba no jogador, é o erro de posicionamento dele. Mas não é isso que o árbitro tem de julgar. Claro que tem de julgar. Não, o Mike não participa do lance. O árbitro vai chegar assim, para o Var, se escuta. O Var, é o seguinte, o goleiro estava mal posicionado, era ruim, estava no gol do lá. Sim, mas o que o Var falou, que o Mike não participa do lance. Ali havia um jogador de impedimento. Ele não participa do lance, ele não interfere em absolutamente nada, zero, não tem nenhuma interferência. O erro foi da defesa do Flamengo, o erro foi de um goleiro com braço curto no lance, o erro foi do Ayrton Lucas, que deu a possibilidade do Gabriel Menino finalizar a posição dele, e o Ayrton Lucas, que sobe, faz o golpe de vista, confunde o Santos e o Flamengo toma o gol. Então você não anularia. Eu anularia. Não foi absolutamente nada. Gol mais do que legal. Não, cara, esse lance não é um lance tão simples da gente falar é assim, não, porque ele divide opiniões de árbitros. Então, quando um lance divide opiniões de árbitros, a gente precisa analisar com mais profundidade, como a gente está fazendo aqui. Temos até um superchat aqui. Porque tem lá do... Fala para o superchat de espera só um segundo. Está ali, está escrito ali, inclusive. A gente precisa esperar o seguinte. O que eu ia falar? Até esqueci. Não, você está falando do que os árbitros... Quando os árbitros... Não, pode falar, quando os árbitros também discordam... É porque o lance não é tão simples assim, né? O jogador do Palmeiras está ali, ele tem que estar ali, porque ele está no lance do jogo. Agora, ele, de certa forma, participa sim, porque se ele estivesse no primeiro pau, seria diferente. Nem participou, estava no primeiro pau. Se ele estivesse no segundo pau, também não. Ele está ao lado do goleiro, o goleiro tentando fazer ali a defesa, e ele está numa posição de impedimento. E ele esbarrou o cara. Sem tocar a bola. Então, é isso que eu quero saber. Pelo amor de Deus, a explicação ontem, inclusive, até da Renata Ruel nos canais... Ela falou isso, mas outros falaram outra coisa. Eu estou fazendo... Você está pegando uma pessoa. Não, eu pego uma pessoa que é extremamente didática. E tem outras 300 pessoas didáticas como ela, que entendem que foi. Eu estou dizendo aqui que não foi ou não foi. Eu estou dizendo que não é, como você está dizendo, um lance tão simples de dizer, não, é assim, ponto final. Não é, porque está dividindo, está dividindo opiniões da arbitragem. porque tem muita gente também que quer justificar ou injustificar. O Flamengo perdeu o Palmeiras. Mas ninguém está falando isso. É que toda vez tem que ter opinião quando o Flamengo perde o Palmeiras. Calma, Facinca. É isso. A vitória do Palmeiras, ela é irretocável. É uma grande vitória, ela é histórica. Não tem do que falar. A gente está falando de um lance só. Isso não tira o valor da vitória do Palmeiras. Estamos falando de um lance que, não importa se é... Ah, o contato do Arrascaeta no Zé Rafael foi faltoso na hora do pênalti também, apesar do erro do Zé Rafael. Que houve também o contato faltoso. E ele marcou o quê? Ele deu sequência ao lance. E era o lance de ter predatividade para a falta. Ah, sim, sim, sim. Então deveria ter marcado... Ah, sim, 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 sim. Eu achei falta. Achei falta. Então, você achou falta. Achei falta no Arrascaeta. Eu achei falta normal. Acho que o Arrascaeta, inclusive, empurra o Zé Rafael. Por exemplo, eu não achei. Eu achei que o Zé retardou, ele se complicou e deu o lance para o Flamengo. Da mesma forma que eu não vejo nenhuma interferência no Raio. Você está falando do choque dos dois ali, né? É corpo com corpo ali. O Arrascaeta vai por trás, ele faz a carga no Zé Rafael. Só que, para mim, o Zé Rafael, ele para no lance. Ele força esse contato desnecessariamente e se complica no lance da bola. Sim, mas o lance do impedimento é diferente. Nós estamos falando de um gol, de um jogador que está em posição de impedimento e que participa do lance. O Mike participa do lance. Outra história. Ele participa do lance. Aquele negócio, Fasincani, de impedimento passivo, que a gente ouvia lá há 30, 40 anos, era assim. Se o jogador está na posição de impedimento, mas ele não participa efetivamente do lance, não conta. É como se ele não existisse na partida. Nesse gol, o Mike está participando efetivamente do lance. A bola não vai nem para ele. Como é que ele participa do lance? A bola está indo em direção ao gol. A bola passa pelo goleiro e por ele. Não, não, não. A bola passa no lado esquerdo. O Mike está atrás. Gente, mostra o gol de novo. Temos a trave. O Santos está aqui. Eu acho que é bom a gente interromper. O Mike está aqui. A bola vem para cá. Ela não vai em cima do Mike. Onde que a bola vai em cima do Mike? Onde que a bola vai em cima do Mike? A bola vai em direção ao goleiro e ao Mike. Ao goleiro. Não, não. O goleiro tromba no Mike. O Mike sequer faz qualquer momento. Ele tromba no Mike, então? Porque ele participou do lance e o Mike. Ele trombou no Mike. Não foi o Mike que trombou nele para caracterizar uma participação de impedimento e até uma falta. Bom, é o que... Olha, é o que o Fassinkani... Nenhum jogador do Flamengo reclama. Não há nenhum xilique, muito menos do Santos. É o que o Kessari está falando. É um lance, Fassinkani, que... Eu sei, eu estou entendendo. De forma, você é um lance de conclusão absoluta sobre o que aconteceu. Você acha que não houve, pronto, acabou. Mas suscitou, sim, discussão. Sim. Tanto que há árbitros e ex-árbitros que consideram que esse... É que o Fassinkani está citando só uma pessoa que concorda com ele. A gente tem que ver que está em todo um outro contexto. Tem gente que discorda. E está quase 50-50. Tem um monte de gente que não concorda com isso. E se fosse do outro lado, a gente estaria falando a mesma coisa também. A discussão é legal. Porque às vezes tem lances que beneficiam ou prejudicam o time, beneficiam o outro e prejudicam também. É isso. Muito bem. Vai ficar bem claro. E aí E aí E aí E aí